Olá, sejam bem-vindos ao canal Exatamente Simples. Hoje teremos exercícios sobre dioptroplano e lâminas de faces paralelas. Três questões bem tranquilas. Bem tranquilas, vocês vão gostar bastante. Vem comigo. Pronto, galera. Está aí a primeira questão, bem de boa. A questão da EAR. Está aqui o desenho, já fizemos o desenho. E aí vamos nos ater às informações que a questão nos dá. Por exemplo, ela nos dá o ângulo de incidência, 60 graus, o índice de refração do ar igual a 1, e a questão que é o índice de refração do material, no caso a nossa lâmina. Simples assim. Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Percebam que para encontrar o índice de refração do material, eu vou usar a lei de Snell, segunda lei da refração. Então eu tenho que encontrar esse ângulo aqui. Mas dá para saber qual é esse ângulo? Dá para saber? Dá, galera. Olha para cá. Eu sei que essa linha pontilhada é minha normal. E a minha normal, com a minha superfície, forma 90 graus. Forma um ângulo de 90 graus. Se aqui é 60, aqui é quanto? 30. 30 graus. Beleza. E aí eu vou lá na reflexão. Eu sei que o ângulo de incidência, o ângulo formado entre esse raio e a normal é chamado de ângulo de incidência. E aí eu sei lá da reflexão que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Logo, aqui também é 30. Beleza? Bom, se aqui é 30, quanto é que vai ser aqui? Ó, esses dois ângulos são alternos internos. Então aqui também é 30 graus. Pronto, galera. Achei. Agora eu vou usar a lei de Snell, onde eu terei o índice de refração do meio 1, que é para onde esse raio de luz se propaga, vezes o seno do ângulo de incidência, igual ao índice de refração do segundo meio, que no caso será a nossa lâmina, N2, vezes o seno do ângulo refratado. Ou o seno do ângulo de refração. Beleza? Está aí. O índice de refração de onde o nosso raio vem é o A. Então aqui é 1. O seno de 60, vou colocar aqui, seno de 60 graus é igual a N2, que eu quero saber, o índice do material, o índice de refração do material, vezes o seno do ângulo de refração. Quanto deu? Seno de 30, né? Seno de 30. Pronto. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. igual a N do material, seno de 30, 1 sobre 2. Pronto, galera. Está aí. Se liga. Vou cancelar esse com esse. Então o índice de refração da minha lâmina nada mais é do que o raiz de 3. Resposta correta aí. Letra B de bola. Beleza? Primeira questão, bem filé. Vamos lá para a segunda questão agora. Vem comigo. A questão também super de boa, tá? Onde temos as informações. Ela nos deu aí a questão, nos dá a profundidade, 1,33, e nos dá os índices de refração, tanto do ar quanto da água. E o que é que ela quer? Ela quer que nós encontremos essa pequena altura aqui, tá? Beleza? Show de bola. Uma questão da SpaceX, tá? Bem tranquila. Vem comigo. Galera, a situação que eu tenho aí é a situação de um dioptroplano, tá? Então o que nós vamos fazer? Equação do dioptroplano. Simples assim. A altura aparente dividida pela altura real, tá? É igual... A altura ou profundidade, tá? É igual ao índice de refração do meio em que o observador se encontra pelo índice de refração do meio em que o objeto está. Beleza? Tranquilo? Só isso, galera. Morreu a questão. O que eu vou encontrar? Eu vou encontrar isso aqui. Então, h, i, nada mais é do que a altura, a profundidade. Quem é a profundidade? Ele deu pra gente. Eu chamei aqui de h, razão, é 1,33. Pronto. Show de bola. E o índice do meio em que o observador está? Percebam que o observador está fora da água, né? Então, está aqui no meio ar. O índice de refração do ar é 1. A questão também deu pra nós. E o índice de refração do meio em que o objeto está? O objeto está na água. Então, o índice de refração lá é 1,33. Perfeito. Galera, que questão fácil, velho. Olha só. Se alcançarar esse aqui e aí eu vou ter que a minha altura ou a profundidade da superfície até a imagem desse objeto será de 1 metro. Beleza? Simples assim. Tranquilo, galera? De boas? Entenderam aí? Vem comigo pra gente fazer a terceira. Ah, galera. Mais uma coisa. Antes de fazer a terceira questão se você ainda não se inscreveu no canal se inscreve curte o vídeo e compartilha. Vocês vão nos ajudar bastante na divulgação do nosso canal. Valeu? Então, vem comigo agora pra terceira questão. Pronto. Aí a nossa terceira questão questão da Mackenzie. Tá? As informações aqui. tiramos o índice de refração da água é 4 terços. A profundidade dessa piscina ó profundidade dela é de 3 metros o índice de refração é o ar. E a questão ela pede uma coisa bem interessante. A questão pede o seguinte ó ela quer que quer saber a questão quer saber qual é a impressão que a pessoa vai ter ao olhar para o fundo da piscina. Beleza? Qual vai ser essa impressão? Então, vem cá. Vamos lá. Vem com calma. Essa impressão aí que a pessoa vai ter é que o fundo da piscina ele está mais próximo da superfície, tá? Então, eu vou encontrar uma altura aqui não sei quanto é. Beleza. Galera de boa, né? Tem os dois índices tem as duas alturas tá? Essa altura aqui é uma altura aparente ou uma profundidade aparente é importante que se diga isso e essa aqui é a profundidade real. Beleza? Então, olha pra cá. Ah, professor por que isso aqui é a profundidade real? Porque eu estou levando em conta o fundo da piscina. Então, é a superfície da água até o fundo da piscina. Isso aqui é 3 metros. Olha pra cá. É uma questão acabamos de resolver uma questão muito parecida com essa. Onde tivemos? A altura aparente que eu chamei de altura da imagem a altura do objeto é igual ao índice de refração do meio em que o observador está dividido pelo índice de refração em que o objeto está. Beleza? Tranquilinho? Olha pra cá. Eu vou encontrar essa altura aparente. Tá? Altura aparente. Qual é a altura real? A profundidade real é 3 metros. Ok. O índice de refração do observador. Bom, o índice de refração do observador é 1, né? O observador está no ar o índice de refração do objeto do meio em que o objeto está. O nosso objeto é o fundo da piscina. E qual é o meio em que ele está? É a água, né? Então, aqui é 4 terços. Beleza? Então, vamos ter o seguinte. Se liguem aí. Vou repetir. Beleza? Divisão de fração. Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. então, eu vou ter pronto. Está aí. Então, a minha altura 1 nada mais é do que repetir a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. 3 quartos. Tá? Então, eu terei aqui passar multiplicando terei 9 dividido por 4. 9 dividido por 4. Galera, quanto é 9 dividido por 4? Me digam aí. Bom, 8 dividido por 4 é 2. 9 dividido por 4 deve ser 2,25. Beleza. Tranquilo. Achei a altura aparente. Tá? A altura aparente é 2,25 metros. Ah, professor, é isso que a questão está pedindo? Não. Não é isso, galera. A questão, ela não quer é isso aqui. Ela quer saber qual é a impressão que a pessoa vai ter, a pessoa aqui fora vai ter, do fundo dessa piscina em relação à profundidade real. Tá? Então, olha pra cá. Se a profundidade aparente deu 2,25, a profundidade real é 3 metros, perdão, é 3 metros, qual vai ser a relação que temos aí? A relação que vamos ter é de 3 menos 2,25. Então, a resposta correta aí, ó. Letra C. Aquela pessoa que vai estar olhando ali pro fundo da piscina, ela vai ter a impressão de que o fundo dessa piscina está a 75, a 0,75 metros, tá? Mais próximo em relação à profundidade real. Isso porque a profundidade real é de 3 metros. Beleza? E a profundidade aparente é de 2,25. Então, é só fazer uma subtração. Vamos encontrar essa diferença. Alternativa correta, letra C. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Beleza? Valeu e até a próxima.